O ácido acético é um tipo de ácido comum em alguns alimentos em baixa concentração, como por exemplo o vinagre. No caso do acidente com um adolescente de 15 anos que teve queimaduras, o produto que ela teve contato era bem mais concentrado. Quando a gente tem ele em ambiente laboratorial, é um reagente de alta concentração, próximo de 100%. Então ele tem uma capacidade muito grande de provocar queimaduras, problemas de queimadura por inalação ou por se ingerir, se em contato com a pele. Todos esses casos podem causar queimaduras graves. O acidente aconteceu no laboratório de química do Centro de Ensino em período integral Ismael Silva de Jesus. Segundo informações do próprio colégio, durante a limpeza do laboratório, um vidro do produto se quebrou e um pouco do ácido teria ficado nesse banco, o que não foi notado pela estudante. Assim que sentiu a pele queimar, a menina pediu ajuda para uma funcionária da escola, que na tentativa de ajudar, aplicou o creme dental no ferimento. Segundo especialistas, a orientação quando se tem contato com qualquer tipo de produto químico é sempre a mesma. Lavar o local atingido com água em abundância. E nunca tentar, por conta própria, usar qualquer tipo de produto que a pessoa acha que vai resolver. Quando, na verdade, esse produto caseiro pode até piorar a situação. E o mais importante é sempre encaminhar essa pessoa atingida para o atendimento médico o mais rápido possível. Na química, quando a gente tem ácidos fortes ou fracos, bases fortes ou fracas, as reações que são necessárias para neutralizar esse ácido ou essa base, que são substâncias corrosivas, elas são muito específicas. Então a gente, no dia a dia, a sociedade em geral, não vai saber quais são essas reações, para saber exatamente qual seria o antídoto para aquele ácido específico. Então o que é recomendado? Lava com água em bastante abundância e vai para o hospital. A menina foi levada para o hospital rapidamente, onde passou por uma cirurgia e segue internada. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que todos os procedimentos padrões foram seguidos e que a estudante e a família vêm recebendo todo o apoio da escola. Já o Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Laje da Siqueira, o UGOL, disse que a estudante de 15 anos possui estado de saúde geral estável, está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos. Em novembro de 2021, outro estudante teve 60% do corpo queimado durante um experimento de química no Colégio Eli Alves, em Anápolis. Annelise Carneiro passou dois meses internada e mais de 20 dias em uma UTI e teve várias complicações nas lesões. É uma menina que ficou com trombebolia, mas graças a Deus, com cuidado e toda a atenção dos médicos. Hoje ela está bem. A perita criminal Mariana Cortez diz o que fazer em situações de acidentes com qualquer tipo de produto químico. Lavar com água em bastante abundância, se algum tecido tiver sido aderido à pele, não tirar o tecido dessa pele. Depois disso, encaminhar o mais rápido possível para uma unidade de saúde para que seja feita ou o tratamento, ou uma raspagem, algo do tipo. E aí